Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Vamos continuando aqui meu tour em Sevilha Estou no sol de 50 graus aqui Mas vamos turistar, não podemos desanimar por causa do calor Mesmo porque a gente é brasileiro e brasileiro está acostumado com calor São duas horas da tarde mesmo, como eu falei para vocês no último vlog Que eu estava aqui fazendo no tour do ônibus E eu desci aqui no ponto do aquário Mas eu não vou entrar no aquário porque paga 15 euros ou 11 euros E na verdade o aquário de Lisboa é maravilhoso Já fui lá e basicamente ali a gente vai ver peixe Não que eu não gostaria de ir, mas eu já fui no aquário de Lisboa Então não vejo necessidade de visitar o aquário dessa vez Então acho que eu posso aproveitar o dinheiro para outras coisas Então vou filmar aqui a região Vai ser o vlog de hoje então Que seria o ponto aqui da parada do ônibus de turismo Esse é um outro ônibus também Depois vou falar para vocês aqui desse outro ônibus também Gente eu tenho que prestar atenção aqui nos lugares que eu estou indo Porque senão depois eu me perco para voltar para pegar o ônibus né E eu quero ainda continuar com o mesmo... Ah não, o aquário está ali ó Só dei a volta na quadra Vamos ver aqui atravessar, vou entrar nesse bosque aqui, peraí Gente aqui é a Autoridade Portuária de Sevilha Esse prédio que eu estava achando que era a Universidade não é É a Comandância de Marina Que faz parte também da parte portuária aqui de Sevilha né Autoridade Portuária Comandância de Marina Que faz parte então aí da... Acho que essa parte de porto mesmo aqui de Sevilha né Não sei que porto né Porque Sevilha não tem mar Será que eu estou enlouquecendo? Gente olha, este parque maravilhoso aqui na frente do aquário Olha, que eu vou dar mandada aqui Ele sai numa Plaza Maria Luisa Que é dessa plaza que tem os pavilhões ali de Brasil De outros países também E também tem aí a travessia para a Plaza de Espanha Mas aí com o ônibus ele passa lá na frente Então eu vou filmar esta parte aqui para vocês E depois eu vou filmar os pavilhões Vamos lá então Passarinho eu queria filmar Eles fogem de mim Ai gente que coisa maravilhosa Esse jardim Gente do céu que lindo Olha lá Eu quero filmar você neném Vem aqui com o meu Para ir para o YouTube Muito lindo Muito lindo Muito lindo Você é muito lindo Gente tá um calor Um calor Eu vou até parar aqui nessa sombrinha Para falar com vocês aqui nessa praça maravilhosa Aqui de Plaza de Maria Luisa E vou pegar o ônibus São duas e meia agora já quase três horas Como eu posso entrar e sair onde eu quiser Eu vou até lá em casa Porque ele tem uma parada lá na Macarena Eu vou para casa almoçar porque também a bateria da câmera está acabando Já ponho para carregar também Espero baixar um pouco esse calor E lá pelas quatro, cinco horas eu volto Porque realmente não dá para andar nesse sol aqui agora Ainda mais que eu estou sem protetor solar Está complicado viu Então eu vou pegar o ônibus agora Vou para casa almoçar E depois eu pego de novo o ônibus à tarde Mesmo porque tem tour à noite Nossa tem muita coisa para fazer viu gente Então eu vou finalizar Espero que vocês estejam gostando aqui do passeio que nós estamos fazendo Se gostou aqui do parque então Maria Luisa Porque na verdade acabou sendo só ele E ali à frente do aquário Se gostou deixa um like aqui para fortalecer o canal Se inscreve se não é inscrito ainda E eu espero vocês em mais vídeos aqui em Sevilha Se você quiser ver as fotos atuais Acompanhe lá no Instagram também Porque eu sempre posto as fotos no dia que eu faço Então as fotos estão sempre antecipadas E também se você é mulher Tem um outro grupo também Não estou nem aí Que é o grupo aí que a gente troca diariamente ali Dicas, ideias Uma conta para a outra ali As suas viagens Dão dicas aí de hospedagem Tudo Então nesse grupo novo Não estou nem aí Que está aqui o link abaixo do vídeo Mas só para mulher Que se você é família E quer morar em Portugal Ainda continua o outro grupo também do Face Que é o Morar e Passear em Viseu, Portugal Ainda está aberto para famílias Homens e mulheres Agora esse grupo novo é só para mulher Então se você é mulher Quer compartilhar lá com a gente Sua experiência Ou então ter dicas aí de viagens Bora lá Então para o grupo Não estou nem aí do Facebook também Bom então é isso Um grande abraço Obrigado você que viu aí Até o final do vídeo E eu espero vocês em mais vídeos Ainda aqui em Sevilha Tchau 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 Tchau